Na página 25 do livro que a gente escreveu sobre trabalhos com redes energizadas, nós temos a oração para a segurança no trabalho. Eu vou fazê-la agora para que a gente possa verdadeiramente estar seguro de que Deus está conosco nessa batalha. Acreditar que somos limitados e que existe uma superioridade é o mínimo que podemos fazer para demonstrar nossa fé, Senhor. Quero te agradecer por poder trabalhar. Faça de mim um instrumento da promoção da vida. Que todos possamos retornar às suas famílias no final do dia com saúde e integridade física perseverada. Peço que me ilumine a discernir na orientação das pessoas que resistem em cuidar de suas próprias vidas e que todos abram seu coração para escutar e assumir as orientações de segurança. Que estas sejam sempre corretas e abençoadas. Dá-me humildade para entender as resistências. Dá-me perseverança para não desistir. Dá-me palavras sábias para que penetrem nos corações daqueles que ignoram a segurança no trabalho. Dá-me sabedoria para analisar os acidentes quando eles acontecerem. E que minha mente e meu coração conduzam minhas atitudes para melhorar o processo. E não somente para buscar culpados. Dá-me força aos acidentados para que eles tenham uma recuperação rápida e abençoada. Dá-me força às famílias dos acidentados para superarem as perdas indesejáveis. E por fim, Senhor, ajudai-me para que com tua força e bênção possa eu ser um exemplo de saúde e segurança no desempenho das atividades profissionais. Assim seja. Amém.